Olá pessoal, você que está chegando agora aqui, segue a nossa base aqui ó, serve para caminhonete, ônibus, van, ou até mesmo você parafusar em uma parede né, lá vai com uma base aqui para você encaixar seu conector né, o HF, no caso aqui ó, o conector aqui o HF fêmea fêmea, deixa eu ver se está montado, é uma das opções da base, você rosqueia em uma parede, você pode entrar com um cabo aqui e ligar sua antena né, seja ela uma antena normal né, ou uma antena dual band que nós vendemos também, e usar isso a dipolo, e fixar aqui uma haste para o terra do mesmo comprimento da antena irradiante, você tem uma antena dipolo, pode também encaixar aqui um cabo né ó, aí ficaria nessa configuração que estou usando uma mão só aqui, aqui né ó, e rosquear aqui ó, né, deixa eu ver se eu enganchar aqui, já era para estar montado, mas é para a gente demonstrar né, eita nóis, aqui ó, você vai rosquear aqui ó, enfiar aqui uma porquinha né, aí você tem a sua antena fixa na parede, e do outro lado aqui, você adapta no seu rádio PX, PY, HT, no caso nós enviamos um cabo pronto para HT também, depende do anúncio né, para o seu HT móvel aqui, você teria aqui a sua antena dipolo aqui, para uso em caminhonete, vans, ônibus, caminhão né, você parafusa aqui no caminhão, tá ó, e nós vamos vender em 3 versões, ela pelada, ela aqui com cabo né, de 5 metros, 6 metros ou 4 metros, e vamos vender nesse kit aqui também ó, vai com parafuso de aço inox né, e o conector OHF e OHF, e é isso aí, meu muito obrigado por ver nossos vídeos tá, são, é material de alumínio, ó, robusto, tem 3 milímetros aqui de alumínio, feito para aguentar no tempo mesmo, tá bom, e o cabo nós vendemos com vários tipos de cabos aqui, TNC, SMA, BNC, patrocinador de fm, TNC também, SMA macho, FM, esse aqui é o OHF, e temos até N também, dependendo do seu rádio, nós fornecemos com N também, meu muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí, valeu. TNC, SMA, BNC, 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí